o que vocês estão plantando aí cara eu passei aqui na mata mostra aqui essa belezura aqui ó a árvore aqui com mais de 200 anos isso aí é o que isso aqui é uma incrível é brauna é para uma para uma é isso aqui é a árvore mais velha que existe aqui na região mais antiga galera quando a gente era pequeno a gente batia sua mata aqui não era esse matagal ainda já existia e já era desse mesmo jeito tem muitos anos é verdade e aqui você tem um pé de jucar só que ele tá novo jucar jucar olha subindo aí ó e então passei aqui matando a saudade do tempo que eu era nós era garotinho aqui pequeno a gente pegava a lenha aqui para cozinhar para colocar no fogo a lenha e ó e eu tô aqui com os cara o mês de mãos quando você brigava em casa vinha se esconder aqui né quando era moleque os caras amuávam em casa quando era pequeno pegava uma visita né corria com saia de casa vinha se esconder aqui ó não tem nada melhor do que uma tranquilidade dessa praça é muito boa boa não vismel também aqui é muita tranquilidade é a mata como vocês estão vendo oi e vamos procurar sair daqui para seguir para casa e é isso desde já galera agradecer a vocês aí que tá assistindo o vídeo deixa aquele like compartilha o máximo que puder aí e já mostrando vocês aí logo ali na frente já tomou já estamos vendo que tem um gado ali o que tá podendo escutar aí no chocalho aí ó do um gado ali ó logo ali no pé da cerca é tem um lugar ali vamos embora vamos embora saindo fora aqui por aqui ó e aqui o caminho oi e olha só coisa linda aqui as folhas tudo seca ó folha seca que cai dos pés de árvore aí galera como vocês estão vendo e segue aqui na mata oi olha só que coisa boa aqui ó que tranquilidade é você tá no meio de um de um matagão de uma mata dessa aí ó os bois caminham aqui ó como vocês estão vendo os cocô dos bois olha só galera ó tem uma planta aqui ó diferenciado no meio da mata e como vocês podem ver aí ó tem muitas olha só que o abacaxi da mata cheguei cheguei olá tô indo agora cheguei cheguei lá vai eu lavaram eu jovens cheguei cheguei aí galera vocês que não mas esse aqui é o abacaxi da mata mas você coloca abacaxi mesmo ou é mentira bota coloca nada cara esse aqui é do mato né esse é do mato ninguém vai confiar se coloca né eu nunca vi não diz ele que coloca esse aqui é da natureza ó olha só boniteza tá vendo essa é a natureza pra fazer essas coisas é a boniteza da mata olha o Daniel lá mais um irmão meu são todos meus irmãos aqui acompanhando acompanha o nosso trabalho aí galera nossos vídeos que vai ter muitas novidades para vocês aí ó isso aqui é a famosa conhecida como a banana da raposa vamos ver se eu consigo pegar uma banana da raposa aqui pra vocês acho que não tem não aqui tá seco tudo seco não tem no momento pra mostrar pra vocês banana da raposa e segue vamos seguindo aqui sair fora da mata oi oi tem uma abelha ali abelha nesse pé de tem alguém ah o Maripuá né ele correu ó ele correu por causa do Maripuá que tem ali logo nesse pé dessa Barahuna Barahuna aí cara como vocês estão vendo ali ó e você passar ele pega todo o seu cabelo aí tô vendo que ele tá querendo vir em cima de mim vamos sair daqui vamos cortar o caminho vamos cortar o caminho cadê aí galera ó isso é um pé de cedro aí ó subindo aí para vocês ó mostrando a vocês o pé do cedro no meio desta mata aqui no meio do mato diretamente do mato oi ó tem essas plantas lindas também aqui ó coisa mais linda diretamente do mato para vocês na nossa Paraíba olha como tem coisa diferente no mato olha só galera é vamos passar aqui cuidado para não largar o escorregão né eita olha só como é diferente aí ó no meio da da barrigura é famosa barrigura aí ó mais um aqui galera ó mostrar para vocês o tamanho dela aí ó a largura vai só ficando grosso no meio e afinado também para cima para baixo para cima vamos embora vamos embora oi oi se der para a gente passar lá a gente chega lá para mostrar para o pessoal a famosa pedra da gamileira aqui no nosso nordeste paraibano aí galera ó onde ele está ali ó o outro o outro correu cara cadê ele hein o cara já vai meu irmão correu com medo o Aripuá botou ele para correr e eu acho que ele já vai chegando em casa eita saindo aqui do do mato saindo do mato galera agora vamos mostrar para vocês uma linda maravilhosa vista aqui para vocês ó olha só olha o cara o cara correu com medo do Aripuá foi eita galera olha que vista linda aqui ó tem coisa não tem coisa melhor do que aqui ó saiu do mato para mostrar uma linda vista dessa para vocês diretamente aqui do nosso nordeste paraibano ingá paraíba nosso município aqui vamos embora e vamos chegando aqui é também faz parte da minha da nossa infância aqui galera ó é esse barreiro aqui ó mais conhecido aqui como lagoa né nós pescou muito aqui roubasse muito peixe aí né cara hein jovens aqui será que tem peixe ainda pegasse muito peixe aqui cara pescar de anzol era eita esse barreirinho aqui tem história viu meu pai foi uma vez quase que é isso mesmo meu pai uma vez uma vez ele chegou cansado do mato né veio tomar o banho dele aqui e no mesmo dia pegou um germe não foi pegou um germe cara uma bactéria que ele passou uns dias internado no hospital durante após ter tomado banho aqui neste barreiro ele tem muita história esse barreiro também nós pesca tomava banho pegava água para voar voar roçado não era vamos mostrar a pedra ali e ali tem a famosa pedra da gamileira e mostrando a vocês também daqui dá para pegar um pouco lá da cidade de cidade de Juarez Tavra e a BR-230 que fica logo próxima ali a Juarez Tavra e aí galera estou animado para ir ali na pedra da gamileira vamos lá vamos que vamos aquele dali está mais animado olha lá galera que coisa linda ali sítio Serra Verde bom não Mel é muita saudade do nosso nosso sítio que a gente foi nascido e criado coisa boa vamos simbora chegando chegando aqui logo com as estacas aqui de de que mesmo mororó mororó né parece até com sabiá né mas não é sabiá não galera sabiá tem aqueles espinhos né vamos cortar vamos simbora vamos vamos ver se a gente consegue chegar no topo da pedra da pedra da gamileira pela primeira vez meu irmão pela primeira vez isso aqui é dos irmãos mais novos galera Daniel Daniel Pontes aqui é perigoso somente os animais passar direto aqui por isso que eles morram só o mato aqui passar direto cai de ilha a gente conhece isso aqui direitinho que a gente sabe mais velho tem um ninho ali ninho de anuna eu acho passarinho conhecido aqui como anun e cardeiro velho antigo com mais de 100 anos eu acho porque quando eu era pequeno eu já existia né e estamos chegando aqui galera na pedra da gamileira corta o mato vamos ver que a gente consegue passar para mostrar a vocês é o marinaldo passar galera olha tenho medo de altura mas eu vou ter que mostrar aqui para vocês as macambiras aí ó macambira pessoal que fazia gaiola no tempo cara não vou conseguir chegar aí não hein estou com medo da altura vai galera tem ali embaixo a brenha tem uns pés de manga ali embaixo que vai ser uns próximos vídeos que a gente vai filmar para vocês estamos aqui na famosa pedra da gamileira vou não para ir não que eu fico meio tonto galera filma aí para o pessoal ver olha galera aqui é alto de verdade ali ó para baixo tem um tanquezinho aqui ó os passarinhos de água macambira cuidado cuidado o cardeiro tá bom tá bom ele tem que ir para cá os ratões estão com medo hein não faz medo não galera é nada é nada pode não deixa eu sair galera tem que ter coragem vamos para cá os ratões estão com medo dali ó eu não tenho coragem de não fazer para ir olha o tanquezinho ali ó passarinho beber água o moco também tá cheio de coisa dele ali ó vamos embora vamos embora aqui tem muito moco galera então é isso galera esse é o vídeo de hoje deixa o like para fortalecer o nosso trabalho compartilha o vídeo encerrando se gostou então deixa o like e até o próximo tchau